Fala galerinha do YouTube, e aí galerinha das criptomoedas, como vão vocês? Pois é, bora ir pra mais um dia, olha o mercado subindo né galera, o mercado tá propício ali a pumps né isso que está acontecendo com diversas criptomoedas, criptomoedas ali dando pumps, trazendo hipervalorizações e outras ainda vão fazer a mesma coisa, olha só gente, capitalização de mercado das criptomoedas nesse momento em 1 trilhão e 49 bilhões, subindo 66.68% nessa hora, bitcoins subindo aí, batendo a casa de 23.194 tentando confirmar o rompimento de resistência, quando chegou nos 21 mil eu falei pra vocês, olha só gente confirmou esse rompimento de resistência, bitcoin busca os 23 mil, confirmou o rompimento da resistência dos 23 próximo alvo seria 25 mil dólares, e é isso que está acontecendo, vamos aguardar pra ver se o bitcoin aí consegue confirmar esse rompimento de resistência, ele está muito colado aí nos 23 mil, e ele confirmando esse rompimento busca os 25 mil dólares, Ethereum sendo contado a 1.661 dólares, subindo 6.18% nas últimas 24 horas e o BNB sendo contado 304 dólares, com uma alta de 4.99% nas últimas 24 horas, né, no caso aí nosso querido amigo, aquele querido BNB do nosso amigo Cizi, da Binance Corretora de Criptomoedas mas olha só gente, vou trazer pra vocês algo aqui, tá, que é este criptoativo, chamado Blockchain Brawlers que pode ter uma boa valorização pra você, isso mesmo, ele vem aí um pouco esquecido, mas foi muito propagado na gringa, e os caras estão querendo dar um pump ali, nesse box Chain Brawlers, mas olha só galera, pelo preço que ele tem, e aí muito menos de um centavo, não é aquele criptoativo que você botar o seu dinheiro todo, cara que tem gente que pega, bota até o que não tem, entendeu, aí não dá certo, fica chorando, cara, isso é uma aposta entendeu, muitas das vezes é uma aposta, você olha o gráfico, você ó, pode acontecer, por que que pode? e assim como pode acontecer, pode também não acontecer, ninguém te garante, não temos garantia de nada, exatamente nada você pode perder tudo, então bota isso na tua cabeça, mas se acontecer, meu amigo, levanta as mãos pro céu olha só, classificação aí do Blockchain Brawlers, 1.146, tá, classificação aí dentro da CoinMarketCap você tem ele com a capitalização de mercado de 2.356.000, subindo 3.98% nessa hora você vê ali que Blockchain Brawlers tem ali um supply de 1 bilhão de tokens apenas ali na praça tem um supply baixo, tá, até agora nesse momento aí você tem um supply, fornecimento dele total aí de 1 bilhão de tokens e o que que acontece galera, eu vi, tá bom, aí nas comunidades, né, que a gente vem dando uma olhadinha porque todo dia a gente fica procurando um criptoativo que vá fazer isso aqui, ó que Axie Infinity fez, tá bom, Axie Infinity chegou a bater ali nessa época aqui em 2021 14.000% de alta, tá, tô falando pra vocês aqui, tá, nesse dia aqui ela estava batendo 14.000% de alta Axie Infinity que vinha esquecida ali, ó, desde 2020, finalzinho de 2020, 14 centavos de dólar aí depois ela veio bater ali 160 dólares com 62 centavos essa é a nossa querida Axie Infinity então, olha só, vamos aqui abrir aqui uma coisa pra mostrar pra vocês Brock Brawlers ali, né, vou chamar aí de Block Shine Brawlers mas vamos chamar de Block Brawlers, tá trata-se ali de um jogo voltado pra Web 3, onde você tem ali, né, seus bonequinhos que participam de batalhas dentro de um ring, né aqueles jogos que os americanos adoram, né, que eles gostam e ali você vai conseguindo seus packs, né, seus packs ali pra aumentar o poder dos seus bonequinhos você vai conseguindo experiência pra quem já é familiarizado aí com jogos, sabe como funciona isso ali então, o que que acontece? tudo que você ganha dentro do jogo, você pode estar ali comercializando, né você vê diversos tipos de premiações, diversos, digamos ali, itens que você vai ganhando ali colecionáveis dentro desse jogo, que pode trazer pra você ali, né, uma outra forma de renda é um jogo que você também joga pra ganhar, né, que é o famoso Play to Earn então, beleza, baseado nisso aí a gente para aqui, a gente pega o gráfico, né, do nosso querido Brock Brawlers sabe que ele teve um pump gigantesco ali no seu lançamento, né vamos pegar aqui o visão geral aqui abre tudo, ó, vocês vêem aqui que Brock Brawlers, né, Blockchain Brawlers subiu ali de 0.11 centavos e chegou a bater, gente, olha só nada mais, nada menos ali no dia do lançamento vamos pegar aqui, ó, de novo, ó, Blockchain Brawlers, né bateu 72 centavos aí, beleza aí ele fez ali nessa desvalorização ali que vocês estão vendo agora e estava aí caminhando ali pelos fóruns, pelas comunidades e vi que esse cripto ativo ali, né, a galera tá querendo dar um pump nesse cripto ativo ali o pessoal novamente ali voltando os olhos ali pra Blockchain Brawlers aí vim dar uma olhadinha aqui vi que foi listado aí dentro da KuCoin, tá agora também dentro da Gate.io fora isso tá na OKX, na CoinEx, na Hotbit ali e na Ruby Global né, já foi listado em algumas corretoras medianas não são as maiores, mas são corretoras ali de grande nome no mercado capitalização de mercado, baixa, volume de negociações batendo aí 678 mil dólares nessa hora falei, cara, pode ser uma boa aposta, né aí vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui dentro do gráfico da KuCoin aí deu uma analisadinha olha só, galera, toda vez que ele vem caindo ele faz um pump, olha só ele veio caindo, fez um pump vamos pegar aqui o gráfico, isso aqui tá no gráfico diário, tá você vê aqui, olha só vamos puxar aqui pra vocês verem ó, foi lançado chegou a bater ali em cima, ó 0.22 e depois ele veio caindo tô falando aqui desse dia, tá e ó, aí ele veio até aqui nesse momento, ó, foi queda até aqui nesse momento foi queda dia 28 do 12 de 2022 quando chegou em 28 do 12 ele começou a querer recuperar estava ali em 0.001, né aí foi subindo deu um pump ali onde ele bateu 0.003 e agora, ó, está aqui novamente você vê que ele está querendo novamente trazer um pump aí vi a galera falando nas comunidades, né nos sites ali de rastreios e percebi que poderia ser uma boa oportunidade de aposta né, porque isso aqui dá pra tirar um dinheirinho mas é claro, você pode perder se você não pegar o tempo do negócio, você perde não sei se vocês viram aí a reportagem, né dias atrás ali onde o cara, né em 12 minutos, né antes de ser pampado ali listado ali na Binance o cara conseguiu fazer ali uma boa quantidade de dinheiro por conta de estar esperto ali nas redes sociais usando as ferramentas certas e conseguir encontrar isso mas lembrando, né galera nada é garantido, tá bom tem a possibilidade de dar um pump porque olha o que ele faz aqui, ó toda vez olha o que ele faz, ó está vendo aqui, ó então eu vou pegando, né esses padrões aqui aí eu boto uma graninha ali vou botar 50 se eu tirar 100 pra mim já está ótimo mas digamos que eu bote ali esqueça 50 e 50 virar 1000 melhor ainda então galera tratando isso ali de internet voltado pra Web3 jogos, né indústria que movimenta muito é um joguinho até legal, cara isso aqui é um joguinho até legal realmente gosto disso aqui aí eu venho lá atrás lembro do que aconteceu com Axie Infinity né e vejo assim poxa, de repente pode ter uma oportunidade mas é o que eu estou falando pra vocês parece que está no radar dos caras ali, né no radar dos investidores parece que pode voltar de novo a digamos ali apresentar uma boa valorização lembrando aí igual eu falei pra vocês olha só, gente a história dele ainda é curta tá bom foi lançado ali, né ali em 2022 né tá fazendo o mesmo caminhozinho ali, ó olha só olha o que aconteceu com Axie Infinity 2020 só veio trazer resultado ali em 2021 isso quer dizer que vai acontecer o mesmo com esse jogo? não, porque tem 300 mil jogos como esse estou falando pra vocês apenas como exemplo mas fica de olho aí, galera do começo que a gente fez esse vídeo até agora ali que eu comecei, ó ele estava ali em 3 pontos alguma coisa agora já está em 4 pontos 46% então bora ficar de olho e se vocês tiverem ali afim de criar um grupo alguma coisa assim, galera vamos dar um jeito de criar um grupinho porque aí fica mais fácil, né galera dá uma olhadinha nessa criptomeda que tá aí, ó ela tá subindo muito, né fica ligado pois é, bora ver o que vai dar, né galera mas blockchain brawlers ali pode, lembrando pode é uma aposta encare como uma aposta não encare como um bitcoin da vida que você vai ali sendo holder e tem criptoativo que você entra como é esse tipo de criptoativo aqui você entra agora já pra sair com um lucrinho daqui a pouco fazendo um tradezinho ali uma apostinha tá bom coloca aí nos comentários galera mas lembrando também não você tem que ter cabeça escolha, né veja se é pra você veja se vale a pena eu tô apenas trazendo a minha opinião aqui a respeito disso por conta aqui desses padrões que ela vem seguindo, ó ela vem trazendo esses pumpzinhos ali, ó e a minha ideia é pegar um pump desse aqui, ó entrar, né quando ela tiver numa baixa aqui, esperar uns dias e ver ela fazendo esse pump bora ver o que vai dar coloca aí nos comentários o que você acha gostou do vídeo? deixa o seu like ainda não é inscrito no canal? se inscreve no canal forte abraço pra você e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo